Chora Coração do Meio Um certo amor me deixou de tal maneira Fiquei muito amargurado Partiu sem dizer pra onde Pergunto e ninguém responde Onde foi meu bem-amado? Um certo amor me deixou de tal maneira Fiquei muito amargurado Partiu sem dizer pra onde Pergunto e ninguém responde Onde foi meu bem-amado? Se eu me encontrasse agora Faria o tempo parar Sem lamento e sem demora Eu voltaria a me amar Conheci muitos amores De ninguém pude gostar Ela mudou minha vida Me deu a luz do viver Por isso sua despedida Me fez assim padecer Morri de tanta saudade Estou pra enlouquecer Onde anda a mulher que eu amo? Um certo amor me deixou de tal maneira Fiquei muito amargurado Partiu sem dizer pra onde Pergunto e ninguém responde Onde foi meu bem-amado? Um certo amor me deixou de tal maneira Fiquei muito amargurado Partiu sem dizer pra onde Pergunto e ninguém responde Onde foi meu bem-amado? Se eu me encontrasse agora Faria o tempo parar Sem lamento e sem demora Eu voltaria a me amar Conheci muitos amores De ninguém pude gostar Ela mudou minha vida Me deu a luz do viver Por isso sua despedida Me fez assim padecer Morri de tanta saudade Estou pra enlouquecer Onde anda a flor da minha vida Um certo amor me deixou de tal maneira Um certo amor me deixou, me deixou de tal maneira Partiu sem dizer pra onde Pergunto e ninguém responde Onde eu vou me deixou de tal maneira 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 Onde eu vou me deixou de tal maneira